Algemado por um peso Oh, quão triste eu andei Até ver suas mãos feridas Não sou mais quem eu era, eu sei Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que encontrei a Cristo E sente seu eterno amor Tenho achado paz e vida Pra sempre cantarei em seu dor Tocou-me, Jesus, tocou-me De paz ele encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão Livrou-me da escuridão